Senhor, senhor, senhor que toma conta aqui da igreja Espanés Espanés Una Una, tem aquilo lá que diz que é una Aquilo ali, santa Aquilo ali, católica Católica E esse quarto aqui é apostólica Aqui só tem cinco mil lugares sentados Cinco mil lugares sentados Só que agora não tá podendo Tá sendo só uma mil e quinhentas pessoas aqui Um aqui, outro ali, outro lá Em pé Fora da época da pandemia Quinze mil pessoas em pé aqui dentro Nossa, muito bom E o seu imóvel que o senhor tem que aluga pra Cearense Que lugar aqui do Rio? Tem em Laíba Tem em Marechal Hermes E na Pavuna, em Rocha Miranda E eu como sou aposentado Não tenho nada pra fazer A minha esposa, que era uma paraíba Morreu com 86 anos Eu estou aqui pra passar meu tempo Minha vida Mas sua esposa Deve estar olhando do seu lado Céu Porque Seu rei pra trabalhar aqui no igreja Olha lá, ali o Otácio Azal A senhora pode jogar de pé daquela carrente? Uhum Eu vou comer aqui no igreja Obrigado.